Konnichiwa! Pedro Gantle na área mais uma vez, porque hoje é dia de descer. Hoje é dia de descer. Descer da onde, Pedro Gantle? Da escada? Não, hoje é dia de Dragon City, meu parceiro. Você notou alguma diferença? Agora suas janelas pop-up, informações e ofertas estão num lugar só. Sua experiência em Dragon City só será contínua e com menos poluição visual. Parabéns! Nossa, pela primeira vez na história do Dragon City eles meteram isso, né, velho? Finalmente, mano. Eu ficava reclamando que era... Nossa, eu entrava no jogo e era 700 ofertas, mano. E tinha gente que achava que era bom isso, velho. É inacreditável se você achava que era legal você entrar no jogo e ter 790 ofertas na sua cara. Agora não. Menos poluição visual. Obrigado, jogo. Obviamente isso daqui já tinha entrado, na verdade, faz um tempo no Dragon City. Eu não sei porque apareceu só agora pra mim. Evento da erva. Dia de São Patrício. O que é o dia de São Patrício, mano, falando nisso? É o dia verde, né? Porque eu vi que no Planes e os Homens tá tendo. Dia de São Patrício dá pra ganhar o... Nossa, olha! Esse dragão, irmão. Dois dias a cabo, o evento de São Patrício. Então é melhor você do outro lado da tela focar. Você precisa de 18 da verdinha aqui. Pedro Antony, como que consegue? Não sei, irmão. A gente vai ter que procurar nesse exato momento pra tentar descobrir, porque eu sinceramente não sei, tá ligado? Vamos descobrir. Por quê? Você vai ficar só falando, peraí. Nossa, minha aliança é muito... Eu vi nível 6 no baú da aliança e eu falei, caraca, minha aliança tá indo bem no baú, né, velho? Coisa nenhuma, irmão. Subunível de seus dragões. Ai, mano, na moral... Nossa, essa descrição aqui, ó. 40 mil aqui no final, ele falou, velho. Caraca, irmão, na moral. Mano, 155, velho. Ô, galera, bora pontuar na humilda, mano. Ai, eu preciso de uma aliança que tá pontuando. Calma aí, licença, eu vou sair dessa aliança, preciso pegar uma aliança que tá pontuando. Quem tá pontuando aí? Quanto de pontuação nessa aliança? Alô? Alô? Cara, ninguém tá pontuando também, velho. Aqui, ó, 8 mil, 7 mil, 5 mil, 4 mil... Mano, preciso de uma aliança que pontue, família. 80 mil! Vou entrar, família. Salve, salve, galera! Já ganhamos o baú 6. Que aliança boa, mano. Eu não fiz nada, mas eu ganhei, mano. O cara fez 80 mil de baldação, velho. Não, pra falar que eu sou útil... Caraca, isso é maravilhoso, velho. Já não fiz nada aí, ó. Já pegamos o baú 6 na aliança, mano. Ai, tá bom. Tá. Ó, tá bom. Acho que a gente tá, né, tá tendo o baúzinho da aliança. Eu, obviamente, não vou ser um inútil, por mais que eu já pego o baú 6. Vou alimentar meus dragões. Tá? Começando por quem? Vem dançando, vem dançando, vem. Vem dançando, vem dançando. X-Racing, em quadro de moto, episódio número 782. Ai, doeu meu coração. Ai, level 60. Ai, calma aí. Foi mal. Perdão, perdão, perdão. Ai, cinco... Ai. Cinco levels, 20 milhões de comida, pontuamos 7.300. Mas tá bom, calma que não vai acabar. Temos mais gente pra animar, tá ligado? Vamos lá. Tem mais gente pra alimentar neste exato momento. Então vem comigo, meu parceiro. Aqui você dá pra alimentar? Pô, vampiro orgulhoso, eu vou botar também, tá? Ai. Nossa, dói, mano. Na moral, velho, é muita comida, mano. O papo reto tá. 55 também. Meu vampiro orgulhoso. Pixel no 60? Será? Calma aí, deixa eu ver se tem mais alguém interessante pra alimentar. Acho que só, né, mano? Pixel no 60 é uma boa. Vou botar, hein? Não, 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 não. Vou botar outra coisa. Cadê? 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 Calma aí. Pelo amor de Deus. É Supremo Elevado. Aqui, ó. Ah, já tá no 40, mano. Eu trollei, família. Bom, ele tá recebendo poder. Na moral, eu acho que ele recebeu poder hoje. Na verdade, não. Ainda não. Faltam 10 horas pra ele ficar uma estrela. Calma que isso daqui, mano, uma estrela é pouco pra ele. Calma, calma. Paciência que ele vai pegar muito mais, tá, família? Deixa eu comprar um negocinho aqui, legal? Ai, é mó gostosinho esse barulho de compra. Papo reto, irmão. Não sei se você do outro lado da tela gosta. Mas eu tenho uns... Nossa, irmão, dá aquela animada, velho. Dá aquele arrepio no pelinho aqui, velho. Opala, opor do sol. Beleza, vou botar ele aqui. É o meu último opalapor do sol. Até a gente conseguir botar ali cinco estrelas. Gente, alguém quer mandar alguma mensagem pra ele? É o último. O último está sendo revocado daqui 24 horas. Eu consigo botar o meu opalapor do sol. Cinco estrelas. É isso mesmo que você ouviu. Cinco estrelas no meu opalapor do sol. Olha, mais 150 joias aqui pra gente. Quanto que a gente já apontou? 14 mil. Agora dá pra... Dá pra gente escolher. Mas acho que eu vou guardar esses 25 milhões de comida aqui, galera. Já fiz a pontuação necessária na minha aliança. Eu só espero não ser expulso do nada, né? É o que existe. A possibilidade de acontecer. Até porque eu não sou o dono. Caraca, velho. Profunda essa frase aqui da aliança do cara, hein, mano? Quem não manja de inglês é... Pra quem não entendeu, tá em inglês, no caso. Não é isso que eu queria dizer. Pronto. Evento do Corredor rolando. Baú da Ostra. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, família. E aí? Como que a gente consegue a verdinha, mano? Calma aí. Deixa eu procurar aqui. Batalha, missões. Aqui! Missão de São Patrício. Ai, meu Deus. Vamos pegar uma zerba aqui. Beleza. Tá, então a gente tem que batalhar uma. Será que a gente precisa do Yggdrasil? Bom, eu tenho o Yggdrasil, então não tem problema, né? O meu time, Supremo Elevado, tá treinando o F. Calma aí. Ah, ele tá fortalecendo, é verdade. Não, tudo bem. Então não dá pra eu fortalecer ele. Não dá pra... Na verdade, eu treinar ele. Quem eu vou treinar? O X-Racing, que tá no level 60, quase 70, hein? Tá chegando. Sua hora tá chegando, tiki-taki. Choque de fé. Eu preciso treinar os ataques dele também, cara. Ele tá com 170 mil só de vida ainda, mano. Preciso abrir uns baúzinhos de Fênix pra ele. Ah, mas vocês viram que... Vocês viram a diferença, né? Que é... Eu entrar numa aliança... Dá pra você pegar qualquer aliança, cara. Level 6, tá ligado? É só você procurar lá. 40 dragões de paus, humilde. E daqui 4 horas eu já posso fazer isso daqui de novo, tá? Então, gente, ó. Segredo. Pra você conseguir, é só você batalhar nas missões. Eu não sei se tem mais outro lugar que dá pra gente conseguir. Eu acho que tem, ó. Vamos em notícias aqui, que dá pra gente dar uns negócios legais. São Patrícia aqui, ó. Ganhei grandes recompensas juntando os trevos de 4 folhas da sorte. Sorte que você encontra em uma missão. TV dos dragões, ilha do labirinto, pérolas da proteção e baús de guerreiro dentro de arena. Ó, nas arenas agora dá pra gente conseguir, então? Oficial Brazuca? Calma aí, deixa eu ver se dá pra vir aqui mesmo. Se é fake news do Pedro Gantle, mano. Do Pedro Gantle não, né? Porque não é minha essa fake news, mas enfim. Não dá pra vir não, velho. Meteram o louco pra cima do Pedro Gantle. Não tô vendo... Ah, dá pra vir um. Tá. Mas agora, se a gente vai conseguir, aí é outros 500, né? Bom, antes da gente batalhar a arena, né? Que é um negócio que eu não quero fazer nesse exato momento. Eu quero vender. Eu quero vender. Eu quero vender. E antes de eu continuar vendendo, eu quero pau aqui, ó. Dez e... Era do Supremo elevado. De pouquinho em pouquinho, galinha enche o papo, velho. Nossa, mano. A quantidade que eu tô formando isso daqui. Imagina quem compra o passe, né? Por 400 reais, 300 reais. Aí produz muito mais esfera do herói. Mas e aí, irmão? Eu não vou ficar produzindo isso daí, não. Vamos abrir esse bãozinho. A gente tem um dragão aqui pra gente conseguir também. Já começou a nova... É... Não. Daqui 22 horas começa, tá? Então, daqui 22 horas a gente começa a continuar, na verdade, avançando nesse passe de batalha, tá? Bom, agora a meta é o seguinte. Vender mais dragão... Você vai de base. Você vai de base. Vai ter um inscrito aí do outro lado da tela falando... Mas, Pedro Grandi, eu quero esse dragão. Me dá. Então, não dá pra dar dragão, né? Então, eu vou vender. Vamos ver o que que vem nessas progressões. Porque eu lembro que veio coisa boa. O segundo... Essas duas progressões veio coisa boa. Essa daqui veio coisa ruim. Que eu me lembre, né? Aqui veio inútil. Beleza. Dragão presente. Aqui, essas duas, veio coisa boa. Vamos ver o que veio. Rei astral. Rei astral. Lá, 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 lá. Elemento sonho como elemento principal no rei astral. 48 horas. E aqui veio coisa boa também. Deus oros. Vamos embora. Elemento beleza. Let's go, família. Let's go, família. Tentou ir pra ativar pra fazer mais progressão. Eu gostei das... É, não tem, né? Só se ativar 8 joias, mas não sei se ativo, tá ligado? Será que eu devo ativar? Tá ligado? Eu vou ativar. Mas nem aí, pô. Continua com as programações que elas deram certo. Vamos lá, gente. É, é... Orina com X-Racing. Let's go. Aqui sou eu. Aqui sou eu. 36 horas veio, hein? Vambora. Mais uma. Não, 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 não. Essa programação eu não quero. Pô, por que que... Por que que tá fazendo essa programação inútil, velho? Eu não quero essa procriação. Tá errado, velho. Tá errado. É... Eu quero com o Profeta, pô. Esse daqui, ó. Esse dragão, ele é bom pra procriar. Ó, em Astral ou Paula por... É, por mais que eu não queira Paula por do Sol. Não, não, não. Tira o Profeta. Quero tentar novas procriações. Não novas, porque eu tava fazendo. Eu quero com o dragão biscoito lá. Não é esse biscoito. Não é esse biscoito. Define, geralmente, não é esse biscoito. Calma aí, vamos tirar aqui. Aqui, ó. Esse daqui. Eu quero com esse dragão aqui, ó. Que veio o Deus Oros. Reino Astral, Deus Oros, Morpheu, o Quasar. Vambora. Comemora, brasileirinho. Comemora que veio mais uma. Se vem duas, vem três. Fiquei sabendo aqui, ó. Veio o sinal de satélite na minha cabeça. Se vem duas, vem três. Orina. Com balão. Se vem dois, vem três, hein. Fiquei sabendo. Se vem dois, vem dois, só. É só isso que quer dizer mesmo. Não vem três, não. Tá bom, Pedrinho. Pô, na moral de três, por aquitações duas, a gente ganhou lendário. Assim, é importante que a gente tá avançando e tá legal a situação, tá? Beleza bacana. Bonito. Beleza. Bo, bo, legal. Eu tava tentando falar outras palavras com B, mas acabei não encontrando na minha cabeça. Então, vai ficar com bonito só mesmo, tá? Calma, que hoje eu quero dar uma aula pra vocês. Hoje é aula do quê, Pedro Gantle? Hoje é aula de evento do corredor, ensinando vocês a como pontuar o máximo no evento do corredor. Antes de eu fazer isso daqui, deixa eu plantar, né? Plantar dá bom aqui, ó. Pau. Beleza. Daqui é interessante. Antes de eu plantar o resto aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou plantar tudo de 50 aqui, porque eu quero comida e eu quero completar aquela missão lá, que a gente tem que coletar pelo menos uma comida. Então, só uma eu preciso coletar e conseguir a recompensa, tá ligado? Pra gente ganhar a ficha do evento do corredor, porque começou o meu evento favorito, que é o evento do corredor, que é o evento que eu tanto gosto no Cidade dos Dragões. Na Cidade dos Dragões, no caso. Falei a aula, perdão. Pronto. Vambora. Ó, vou dar aula pra vocês, hein, família? Só uma vez. Presta atenção na aula do professor. Como ficar bom no evento do corredor? Número 1. Jogue no computador. Ah, mas Pedro Gancliffe, eu não tenho computador. Não, aí é complicado, é verdade. Não, então jogue no celular. Tem cara que é bom no celular. Eu acho mais difícil jogar pelo celular, o evento do corredor. Dica número 2. Você nunca vai começar bom em algo. Ou seja, você tem que praticar aquilo, tá ligado? E evento do corredor é a maior prova disso. Porque se você não pratica, você não fica bom. Quando eu comecei a jogar evento do corredor, eu era horroroso. Eu não conseguia nem coletar os 5 girassóis. E sabe por quê? Porque esse dinossauro aqui, essa ave que eu controlo, ela tem um hitbox. Pra você que não sabe o que é um hitbox, ela tem um... É meio que o hitbox é meio que uma caixa de hit. Essa é a tradução. Caixa de... É, caixa de hit. E ele é meio grande, tá ligado? Você vê que o rabo dele é grande. E aí eu acabava acertando o rabo dele nos lugares. Sem querer querendo. Não era a minha intenção, obviamente. Ó, 5 de 5. E aí a gente vai pelo meme aqui. É, cara. Assim, é legal você buscar recorde. Você não ganha nada buscando recorde no evento do corredor. Você tem que pensar por esse lado. Mas e aí, irmão? Vai chorar? Não vou chorar. Vou agradecer a Deus, né, mano? Ó, pulei. Subir, descer, subir, descer, subir, descer, 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 subir, subir, descer, ó. Ó, cara, é simples. É bom você assistir alguém que sabe jogar também. Que aí você pega meio que a mecânica do que o cara faz e tenta imitar. O importante que a gente conseguiu 23 mil é mais joia na conta do Pedro Gantle. Obrigado, meu Deus. Recompensa dupla. Eu vou assistir porque eu não sou bobo nem nada. Porém, eu vou assistir dando tchau pra vocês, beleza? Gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gostou, famoso like, né? Ajuda o Pedro Gantle. E é isso. Desculpa, eu tava pescando um peixe. Clica no vídeo da tela.